Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei esse é o nosso programa das 20 horas sempre com algum conselho que o Padre Pio nos deixa para pensarmos e vivemos o dia de amanhã e que a caríssima mãe nos una Jesus com tanta proximidade que jamais nos deixemos ser encantados ou seduzidos pelo inimigo o homem tem três inimigos que nunca descansam o demônio o mundo e a própria carne a luta contra eles será contínua mas todo aquele que se unir a Nossa Senhora tenha certeza de que vai vencer todos eles Padre Pio eu quero amar mais e melhor Nossa Senhora vinda em meu auxílio obrigado pelo conselho querido pai e pela proteção do dia de hoje pedimos a vossa benção e boa noite Padre Pio e não me dá parte da filha hora de respirar santa e você se rodado de joia Maria porque se põe na alta E aí E aí Amém.